No dia 6 de janeiro se comemora o dia dos três reis magos, ou da folia de reis como é bastante conhecida. Por este motivo foi realizada em Nova Brasilândia do Oeste uma grande festa em comemoração à data. Foi muito bom, porque nós saímos com saúde, todo mundo com amizade, né? Sempre fomos felizes com a nossa caminhada, graças a Deus. A visita às casas acontecia sempre à noite e teve início no dia 13 de dezembro, onde os foliões pediam de casa em casa doações para a grande festa. A gente vendeu de criança já nesse grupo, nessa função de reis, pai era, vovô, tudo. Eu descobri que o ano passado passei nesse grupo e estou animado a crescer esse grupo. Vocês veem na hora certa, veem no tempo certo. Por quê? Há quanto tempo que a gente vê falar Rondonha tem cultura de Santo Reis, Rondonha tem folia de Santo Reis. Mas a gente fica, liga para aqui, liga para ali na televisão e não vê. O público recebeu os foliões bastante animado, dando as boas-vindas. E este é um dos momentos mais especiais, onde a bandeira do Santo Reis está sendo prestigiada por centenas de pessoas e os foliões chegando aqui no clube para o encerramento de uma grande festa. Então, a gente tem que levar isso para frente, né? Tem que continuar com essa cultura para mostrar para a população que o Brasil precisa dessa cultura. Apesar da folia de Reis não ser de conhecimento de todos na região, quem nunca viu ficou surpreso. A gente já estava indo para dormir e começaram a cantar. Minha avó abriu a porta, a gente pegou e foi. Eu não tinha visto. Eu achei bonito, tipo, ela pegou a bandeira. Minha prima tirou foto dela com a bandeira. Foi muito bonito eles cantando. Olha, eu achei muito bonito. Uma chegada bonita. O pessoal, todo mundo cantando com muito entusiasmo. Muito emocionante. Ainda tem muita cantoria hoje ainda. Nós vamos ver muita coisa ainda. E é isso aí. Uma coisa bonita mesmo. Como manda a tradição, no dia 6 de janeiro, dia de reis, também é costume desfazer as decorações natalinas, guardar os enfeites e desmontar os presépios. Obrigado. 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 Obrigado.